Música Música Essa ação é importante porque a gente escolheu um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança os livros espíritas eles trazem sempre algo importante que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada pode ser melhorada Aprendi a perdoar tudo em termos do livro procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um mudou minha vida bastante totalmente Eu acho que faz bem para a pessoa né, porque você as vezes está andando aleatoriamente que nem eu por exemplo e ter uma mensagem legal para levar para casa eu acho que faz uma diferença ver que tem pessoas que ainda tem iniciativa para pensando no bem dos outros né O livro ele vai trazer a conscientização para as pessoas né Então as vezes eu estou num conflito ali comigo eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue se mudar o mundo É a história lá da gotinha de água no oceano e tal Então o oceano é feito de várias gotinhas Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim Eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo As pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha Doando páginas de luz para as pessoas Minimamente a gente pede um apoio de 12 reais Para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas Então se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança Vem com a gente doando uma página de luz Vem com a gente doando uma página de luz Vem com a gente doando uma página de luz